Música Ganha outro lado aí, que eu ganho esse lado aqui Devagar, devagar, hein Desce na moral Atrás do container lá tem Ah, ganha o container Lá no container, lá no fundo Devagar, devagar, dá uma segurada Cuidado com cima, fica aqui atrás Desce aí, logo, hein Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, sai Ó, tá vendo? Ó Já era lá Devagar, devagar Já era, já era, olha lá onde já foi Peguei outro, peguei outro Boa, boa Puxa um pouquinho Pra frente, pra frente, na moral Já foi Por enquanto, só um Na moral, se liga aqui, hein Sempre fica um atrás Ali já foi no caminhão azul Ganha aí, irmão Ganha aí pras costas, hein Aqui Aqui, esse lado todo Aqui, sempre fica um Não, 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 não Não, não, não E aí veio outro lado direito e puxa mais um pouquinho é boa segura aí Tá Aqui dentro tem Dentro, dá uma picada dentro do galpão Aqui da oficina Lá atrás, lá atrás, lá atrás, dá ré, lá no canto da parede Passou lá, passou lá, passou lá, passou lá Passou lá pro canto lá É, vai direção a rampa Vira de frente Vira de frente Vem aí, vem aí Dá uma segurada Vem, vem, pode subir de frente pra rampa Boa Boa, boa, boa Já foi, já foi Volta pro mesmo lugar agora Na moral, na moral Beleza, beleza, tô ganhando na esquerda Vem à direita Entra na oficina, aqui ó, dá uma picada na oficina Isso, na oficina onde está a bandeira Dá uma picada Isso, de frente Isso, de frente Lavador Lavador é nosso, lavador Pode ir no galpão Dá uma olhada dentro do galpão, dá uma picadinha de leve Aí, ganhou o galpão Ganhou o galpão Na moral Não embica muito não, hein Segura aí Segura aí pra vagar aqui dentro Pode falar Tá, vai passando do ladinho devagar Vem a escada também dentro desse baú aí, Heron Pode ir pra outro Segura Nada Devagar, 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 hein Dá uma segurada, dá uma segurada Volta, volta, volta pra trás A moral Vamos ver como é que tá aqui fora Cuidado com o corredor também lá em cima, Heron Do escudo já foi Aí Aonde? Tá lá, tá lá, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá atrás Tudo bem Indica lá, indica lá Vai, vai, indo em direção à tela Vai, vai, indo em direção à tela Aí, é mentira o que eu vou falar, é só pra... Não, é nóis, é nóis, é nóis É nóis É nóis Atrás, atrás Aí atrás Tem aí atrás É nóis, é nóis É nóis É nóis É nóis Mano, 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 mano Vamos pro galão Ali é nóis Ali no lavador é nóis Ó, tu não quer pegar o... Tu não quer pegar o galão e tentar... Tentar correr pra baixo com o galão? Aqui é nóis Senhor, essa missão tem tempo Boa, boa, bora Essa missão tem tempo, alemão Vamos lá pro galpão de novo Vou dar uma olhada Aqui é nóis Tem nada, tem nada Tem nada Segura aí, segura aí Boa, boa, é nóis Corredor tem, corredor escuro tem O galão fica onde? Tá ali o galão, não tá aí? Não tem, não tem Aqui, aqui ó Ele pega o galão e vem do lado da... É nóis É nóis Ali em cima é nóis Ô Pega, ó Se liga, pega o galão, pega o galão E vem do lado da Ranger aqui, ó Pega o galão Vamos Dá ré, dá ré Dá ré Não, ele vem do lado aqui, ó Vem se protegendo aqui Vambora 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 Ó, tu vai... Vem com a gente aqui, ó Se protege na Ranger Aê, vamo cobrir o galão aqui Vamo por baixo aqui, ó Por baixo Tá limpo? Vamo por baixo Vamo por baixo Pela rua aqui Tu pega a direita, eu pego a direita Vambora, pra frente agora, hein Na moral, na moral Se protege do outro lado, isso Vambora, vambora Vamo indo amanha Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Vem o teu lado aí, Heron Devagar, devagar Devagar Ali, ó No fundo ali, não Não, não é Não é, relata Segura Na moral Nada Irmão, segura aqui Vem, vem, vem Vem, vem Vem Vem, ele pode vir com a gente, né Vem 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 Isso, se protege aí do lado Devagar, devagar Na moral Na moral Se protege aí, mano É nóis, é nóis Na era, irmão Aí, só largar o galão aí, ó É nóis Acabou Boa Caralho Já era Show Baixada, porra Boa Na hora, caralho Latino Logo Tranquistmeye L pura Bahia Tja Cassa